Eu imagino que Deus poderia olhar para aquela situação, posto ou outro, e parar por ali, está acabado, o que eu fiz não deu certo, vai ficar por aqui mesmo, até o fim da vida de Adão e Eva, depois não quero ganhar mais nada, aleluia, mas não, preste atenção no que Deus faz, por amor a você passou-se esse tempo, passou-se todo o tempo do Velho Testamento, passou-se tanto tempo, e hoje você está aqui adorando ao Senhor, ele podia ter parado a sua criação naquele dia, ele podia ter parado tudo aquilo que ele criou naquele dia podia ter parado um basta, um fim naquele momento, mas não, ele queria te ver aqui hoje, ele queria ver você aqui hoje, adorando a ele, aleluia, o projeto de Deus não se fita irmão o projeto de Deus ninguém consegue parar, mesmo porque se Deus tivesse parado ali, ele estaria dando lugar para o diabo olhar para ele e dizer, eu venci, mas Deus nunca pede batalha Deus nunca pede não, e pode ter certeza, ele entrou contigo na tua peleja, ele entrou contigo na tua batalha, naquela luta que parece ser tão difícil que parece ser tão travada, Deus se colocou de pé no seu trono, e olhou para a terra e disse, eu vou pelejar com a minha filha, eu vou pelejar com o meu filho ele está aqui irmã, nessa noite te dizendo, essa peleja que tu estás aí, essa luta que tu estás enfrentando eu estou atando contigo, estou de braços dados com a tua vida, pode ter certeza, vou entrar na tua casa, para fazer a diferença lá dentro vou entrar na tua saúde, para fazer mudar tudo, vou entrar na tua vida, para fazer com que todos vejam o que eu posso fazer com você quantos acreditam nisso, quantos acreditam no que ele pode fazer, Deus está aqui nessa hora te garantindo a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa, não adianta ninguém se levantar contra ti maior é aquele que está contigo, para te ajudar a agradecer quando o diabo achava que estava tudo vencido, Deus levantava o profeta, o diabo ia lá e tentava derrubar levantava outro, ele ia lá de novo com sua mãozinha, com seu pezinho, entrava e derrubava nascia mais um, levantava-se mais um, ele ia lá e tentava derrubar, louvado seja o nome do Senhor e assim foi por longo tempo, tantas passagens que nós vemos, de profetas, de homens de Deus que foram levantados e caíram devido, Satanás não está contente com a criação de Deus, louvado seja o nome do Senhor mas chegou o dia, chegou o momento em que Deus olhou para a terra, olhou para Satanás tentando se mandar com as vidas aqui, louvado seja o nome do Senhor, e ele teve uma ideia brilhante, ele teve uma ideia triunfante que foi mandar o seu único filho lá do céu, aqui para a terra, louvado seja o nome do Senhor para morrer por mim e por ti, Jesus de Nazaré desceu aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor aleluia, e esse também foi tentado por Satanás, para tentar apagar aquilo que Deus criou para tentar entristecer Deus mais uma vez, mas Jesus veio aqui para mostrar como é que se faz Jesus desceu na terra, para mostrar como é que faz aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus veio aqui para provar para você, que ele pode estar andando contigo hoje Jesus está aqui hoje, para te dizer, aquela prova, aquela luta, aquele momento difícil que você enfrenta eu estou caminhando contigo, eu estou contigo nessa batalha, não precisa se preocupar mais não aleluia, a prova pode ser difícil sim, mas ele caminha contigo por essa terra, louvado seja o nome do Senhor aleluia, aleluia, e ele vem aqui para mostrar como é que se faz, aleluia e nessa noite eu te trouxe aqui, quem sabe você é o nome das vezes, se encontra o cabisbaixo aleluia, quem sabe não, não queria nem estar aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor mas o propósito de Deus é falar com a tua vida hoje, o propósito de Deus é mostrar para você que ele pode estar contigo, não importa a situação, não importa a circunstância louvado seja o nome do Senhor, ele caminha contigo todos os dias ele está contigo para te ajudar a vencer, irmão, louvado seja Deus o diabo pode se levantar quantas vezes for, aleluia levantando barreiras, trazendo dificuldades para a tua vida, aleluia aleluia mas eu acho interessante, eu acho lindo quando Jesus resolve tomar a nossa guerra resolve tomar a nossa luta para si resolve pegar a sua armadura pegar as suas ferramentas, aleluia e sair caminhando conosco pela terra, louvado seja o nome do Senhor quando nós achamos que não temos mais força achamos que vamos morrer na praia achamos que tudo aquilo que projetamos acabou por ali, aleluia quando muitas vezes estamos com os joelhos dobrados chorando alargamente até mesmo com o desejo de parar com o desejo de esquecer tudo o que já fizemos na guerra aí Jesus, ele desce para do nosso lado aleluia eu parece que vejo ele tomando você pelos braços olha Deus culpando talvez como esse passando no seu rosto enxugando as suas lágrimas aleluia louvado seja o nome do Senhor e com esse gesto talvez Deus dizendo para você assim essas lágrimas que eu estou enxugando hoje aleluia é para eu não voltar mais aleluia essas lágrimas que eu tiro do teu rosto hoje dos teus olhos hoje louvado seja o nome do Senhor é para mudar o quadro da tua vida é para mudar a situação que não dava louvado seja o nome do Senhor e quando muitos parecem que não nos veem aleluia e quando nós precisamos de um abraço de um carinho aleluia de alguém por perto e ninguém chega para nos dar esse abraço aleluia aí nós parecemos que vemos o Espírito Santo Consolador chegando do nosso lado nos colocando de pé e é por isso que você está aqui minha irmã talvez você não entende o que acontece na tua vida que passa dia passa ano e a prova não muda a situação não muda dentro de casa e parece que está acontecendo tanta coisa e nada de bom acontece na tua vida mas você nunca para está sempre na casa do Senhor está sempre vindo aqui e quem sabe está na tua casa quem sabe o marido olha lá vai lá de novo ou o filho olha lá vai lá e a mãe de novo o pai caindo de novo para a mesma igreja a vida nunca muda o vizinho quem sabe sempre te deixa chorar e não vê a tua situação não dá mas você está aqui porque ele apostou na tua vida ele um dia olhou para a derra e disse está faltando uma pequenina minha está faltando um pequenino meu aleluia resolveu criar você e esse projeto que ele fez que é você pode ter certeza ninguém vai conseguir destruir diabo nenhum vai conseguir parar sabe por que não? você é como uma bomba atômica na presença de Deus você pode conseguir não enxergar isso você pode olhar para a família e dizer mas eu sou tão fraquinho eu nem canto bem eu nem prego bem eu nem falo bem eu vou lá só só consigo caguejar ô irmão ô irmã preste atenção o que Deus vai fazer na tua vida é para você ficar admirado é para muitos olhar para você e dizer é ela é ele é você sim é você sim é você sim porque você é um projeto de Deus você é um projeto e esse projeto de Deus não falha não fale porque Jesus apostou na tua vida pode ter certeza vai acontecer maravilhas se você acredita adora o Senhor porque Deus está aqui te garantindo a vitória é certa em nome de Jesus coloque de pé aleluia é bem verdade que existem situações em que nós olhamos para a nossa força espiritual a nossa força física e achamos que estamos tão fraquinho enquanto eu vou contando uma rápida ilustração eu quero que você que sentiu Deus falar contigo nessa noite venha até aqui a frente você vai sair do meu lugar e eu vou contando uma ilustração você vem prestando atenção nós achamos que somos fracos em situações que parecem nos fazer parar mas uma briga da natureza nos ensina que Jesus é mais forte do que todas as coisas Jesus é aquele que tem todo o poder nas mãos e nessa briga da natureza entre os componentes da natureza eu vejo agora o ferro olhando para si mesmo dizendo eu sou forte aí vem o fogo e derrete o ferro e o fogo diz eu sou forte quando o fogo olha para si mesmo e diz eu sou forte olha para o ferro e diz eu que sou forte eu derreti você aí vem uma água que apaga o fogo aí a água diz eu é que sou forte e o que acontece com a água o sol causticante muito forte vem e evapora a água seca a água aí o sol olha para si mesmo e diz eu é que sou forte o que acontece com o sol as nuvens vêm e tampam o brilho do sol e as nuvens dizem nós é que somos forte e o que acontece com as nuvens o vento muito forte vem e sopra as nuvens leva a nuvem embora aí o vento diz eu é que sou forte o que acontece com o vento as montanhas param o vento não deixa o vento ir adiante então as montanhas dizem nós é que somos forte o que acontece com as montanhas é que nasce um homem na terra aleluia com toda a sua tecnologia ele vem e destrói as montanhas constrói cidades estradas derruba as montanhas aí o homem olha para si mesmo e o homem diz eu é que sou forte louvado seja o nome do Senhor agora para matar o homem vem a morte e a morte olha para si mesmo e diz agora sim ninguém me para agora sim eu é que sou forte ninguém me subestima ninguém sobe nem é sobre mim louvado seja Deus a morte diz eu é que sou forte louvado seja o nome do Senhor agora então para mostrar que nada é maior do que Jesus Jesus agora ele morre ao terceiro dia ressuscita mas diz a vida sagrada quem morreu na sexta-feira no sábado sabe o que Jesus foi fazer ele não estava deitado no túmulo não Jesus agora ele resolve fazer uma algo muito importante o que Jesus faz Jesus desce nas profundezas do abismo chega lá e fala para Satanás olha aqui demônio me dá aqui a chave do inferno e me dá também a chave da morte porque eu é que sou forte tudo pode parecer na tua vida que é mais forte que você mas eu quero dizer para você ninguém consegue vencer Jesus ninguém é mais forte que Jesus a morte é forte para Jesus mas a morte aí quando achou que ninguém parava ela Jesus foi lá e disse eu sou mais forte então me dá a chave eu posso vencer a morte e de domingo Jesus se levantou daquela serpultura não tanto seja Deus para dizer eu posso todas as coisas eu sou mais forte do que todas as coisas você pode achar que eu estou aqui sim você não pode achar que não tem força sim você pode achar que não chega a lugar nenhum sim mas eu quero te dizer uma coisa o forte me toma pelos traços o forte está aqui te garantindo é o caminho contínuo a vitória é certa a vitória é certa você me quer o forte na tua vida você me quer que o forte te ajuda vem até aqui a frente nós vamos orar pela tua vida vem rapidinho nós vamos orar pela tua vida vem que vai caminhar aleluia nós vamos orar pela tua vida nessa tua em ti aleluia você que não você que não aguentava mais a situação da tua vida queria tudo diferente na tua vida queria mudar a tua situação aleluia estamos aqui nessa noite como profetas de Deus para profetizar na tua vida a mudança o quadro da tua história é diferente aleluia a página da tua história virada louvado seja o nome do Senhor pode ter certeza que nessa noite Deus te coloca de pé para abençoar a tua vida aleluia vai ser diferente o que Deus vai fazer vai ser diferente o que vão olhar para você e ver louvado seja o nome do Senhor aleluia tem mais alguém que quer a oração nessa noite que quer que Deus entre na tua casa aleluia Deus tem vitória para a tua vida Ele não te trouxe aqui em vão não Ele trouxe você aqui para mudar o quadro da tua história aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia o Cleiton vai cantar e você vai adorando ao Senhor você vai glorificando ao Senhor porque Jesus está aqui para te dar vitória a medida que você adora a medida que você glorifica o teu louvor sobe até o céu aleluia como resposta desce na cachoeira de mesa e modeta tua vida aleluia qual prestamos adorando a Deus aleluia louvado seja Deus porque só quem confia recebe aleluia aleluia quantos confiantes tem aqui em Deus eu confio eu confio eu confio em que Senhor eu confio eu confio eu confio em que Senhor há momentos que os amigos não nos podem ajudar a caminha está difícil sem se passar as montanhas são tão altas e na frente um novo mar essas horas são uma valha exalçada e só em uma que eu creia que o Deus é no infante lá ainda que o vale eu que eu me vou louvar Eu sei que não vou deixar a luta destruir A carinha de festa destruir A vitória chega, a glória se esperarei Eu confiarei Na ilha que as águas se levou bem Eu te confiarei Vai dar que os mundos se estraem Eu te confiarei 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 E nascentes pra lutar Essas horas a vontade é só chorar Mais ainda que me viram bem em mim O destino exultar E nascentes no ar e eu o caminho vou lutar Que eu te granta com o marco do coração da luta O destino exultar E nascentes no ar e eu o trago no norte E nascentes no ar e eu o caminho vou lutar E nascentes no ar e eu o caminho vou lutar Que o índio é o que você quer E nascentes no ar e eu de jovem E eu confiarei Aigai o sleep e se reparei Amém. Música S Yoda na tua casa E a confina de paz Mas eu jogo tão forte, confira, e confira Eu confira, eu confia, eu confia Amém. 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 Aleluia 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 Aleluia